Concurso Pemerge Soldado Rodrigo Marcela aqui, vaza as disciplinas que vão cair no próximo concurso para soldado. Senta o dedo no like, ativa as notificações pessoal, sem muita enrolação. Então, no TR, o termo de referência relacionado ao concurso da Pemerge, uma fonte muito confiável, um site muito confiável, é um preparatório muito confiável, conhecido. Tem as seguintes disciplinas, língua portuguesa, matemática básica, noções de direitos humanos, noções de direito administrativo, leis de relação aplicada à Pemerge e noções de direito penal e processual penal. Então, essas são as disciplinas que vão estar no próximo concurso da Pemerge, beleza? Poxa, Rodrigo, mas você sempre falou, para estudar o edital anterior, tal, sim, sempre defendi isso aqui, e sempre vou defender. Mas houve mudanças, beleza? A prova vai ser composta por 50 questões. Pessoal, olha só, tem que saber interpretar as coisas. Matemática básica, matemática básica não é matemática avançada, beleza? Muita gente fica, ah, e agora não vou fazer? Você vai deixar de fazer o concurso porque está caindo matemática? Vamos parar com isso, beleza? Vamos parar com isso. Noções de direito, é noções, não é você ser um expert, não. Creio eu que não vai ser noções de direito a nível, do mesmo nível de cobrança para concurso para tribunais. Creio que não vai ser assim. Mas também se vier, é o que eu falo aqui, campeão não escolhe adversário. Não escolhe adversário. Beleza, Rodrigo? Mas eu já estou estudando aqui pela edital anterior. Não tem problema, pessoal. Não tem problema. Noções de direitos humanos. Noções de direitos humanos. Você tem que estudar. Estava no programa anterior. Estava no programa anterior. Então, não muda em nada. Língua portuguesa também estava. Beleza? Matemática. Matemática básica. É só, você tem que saber, subtrair, somar, multiplicar, dividir, né? Tem que saber ali a matemática básica. Uma regra de três. Vamos esperar ver disciplina uma regra de três. Saber ali equações do primeiro e segundo grau. Análise combinatória. São os assuntos que caem em diversos concursos, pessoal. Então, isso aí não vai mudar em nada. Língua portuguesa é a mesma coisa. Se você está estudando interpretação de texto, pontuação, situação gráfica, regência nominal, verbal, concorrência verbal, nominal, ortografia oficial. Fazendo muita interpretação. Tem muitas questões, pessoal. É isso aí. Você está com meio caminhando as noções de direito penal e processual penal. Eu sei que fez PSERG. Tivemos aí o edital recente. Então, está no caminho, pessoal. Tudo tem um lado bom da coisa. Legislação aplicada, APMERG. Tem que estudar a Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso e Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai estar na sua prova. Creio que vai estar aqui dentro de noções de direitos humanos. Então, gente, é isso. Beleza, pessoal? É isso aí. Não há o que temer. É hora de estudar. É hora de se preparar. Beleza? É hora de fazer acontecer. O edital sai esse ano e provas em 2023. Para soldado, você vai estar tirando mais de 4 mil. 2 mil vagas, nível médio, carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior. Rodrigo, eu tenho a categoria A para moto, né, gente? Tem que ter a B. Tem que ter a B. Se você tem a B, não tem problema nenhum. Está legal? Então, vamos estudar, vamos fazer acontecer. Lembrando que o concurso da P-SERG, P-SERG não, P-MERG, tem diversas etapas, né? Só para uma objetiva, não. Tem o TAF, tem investigação social, tem aí o exame de aptidão física, exame psicológico, tem exame médico, investigação social. Cuidado com a investigação social. Você aí, ó, querendo arrumar namoradinha, né? Você aí que fica arrumando encrenca com o pessoal da rua, vamos se comportar. Se você é policial. Isso é valido tanto para homens quanto para mulheres. Cuidado com as ocorrências. Cuidado aí com o vizinho. Beleza? Do lado aí. Cuidado para não ter confusão, não ter dor de cabeça, pessoal. Cuidado, pessoal. Beleza? Cuidado com as baladas, confusão, briga de torcidas, né? Discussão em trânsito. Cuidado, pessoal. Para não ter dor de cabeça. Beleza? Você que paga pensão alimentícia aí também, não atrase. Cuidado para não ter confusão. Beleza? E mude de vida e mude sua história. Vamos fazer acontecer. O concurso, na realidade, vai chamar geral. O concurso com duas mil vagas, creio que vai chamar muito, mas muito mais do que isso. Você, homem e mulher, vai ter vagas para mulheres também. Para homens. Eu apoio mulheres na PEMERG. Vamos embora. Vamos com tudo. Beleza? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui.